A Coreia do Sul, que tinha uma renda per capita em 1980, um pouco menor que a do Brasil, hoje é seis vezes maior que a nossa. Por quê? Porque se tornou uma potência no comércio global. E nós não. Ficamos com essa reserva de mercado, mercado fechado, para esses poucos empresários ganharem dinheiro com o mercado doméstico e esquece do mundo. Então, se nós fizermos essa agenda da abertura econômica, das privatizações, de descentralização do poder, devolver poder para estados e municípios, arejar, a sociedade vai tomar conta do resto. A sociedade engajada vai ajudar a resolver os problemas locais e os problemas nacionais. Então, tem que trazer a sociedade para o jogo e tirar o Estado das costas do brasileiro que empreende, que trabalha e que investe.